E aí galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o MicroFrontChange. Eu recebi um repositório do GitHub e achei muito interessante a estrutura de MicroFrontChange que ele usa. Tudo em pacotes do NPM. Toda a aplicação dele foi feita e ele publicou no NPM. E essa estrutura foi desenvolvida com o Single SPA. A gente sabe que hoje existem muitas outras formas de criar MicroFrontChange, Model Federation, Webpacker. Mas esse aqui eu achei muito interessante quando eu analisei o código e fiz questão de trazer aqui para vocês, a gente trocar ideia, conversar. Se vocês tiverem dúvidas, podem jogar aí nos comentários. É como se fosse uma conversa, um bate-papo. E surgiu uma pergunta. Será que realmente é válido eu publicar a minha aplicação como um pacote do NPM? Mas o repositório é esse. Eu vou deixar lá aqui na descrição, nos comentários, para vocês visitarem, analisarem o código. Bom, aqui basicamente ele tem várias aplicações Angular React Vui e ele cria uma aplicação host, onde ela vai fazer a instalação dos pacotes que vêm do NPM. E esses pacotes vão incorporar nessa aplicação quando ele trocar a rota. Então, vamos ver se aqui, barra Angular, ele incorpora a aplicação do Angular, barra React, e tudo isso através do import. Então, esse é o repositório que eu recebi. Aqui nos pacotes Packet JSON, vocês vão ver que ele faz a instalação de todas as aplicações via dependência, ou seja, via pacote do NPM. Nós vamos pesquisar, por exemplo, essa aplicação React aqui, dele lá no NPM. NPM, como é o meu nome? Aqui do usuário, joga aqui. Vou jogar para cá o nome dele como no início. Aqui, apareceu o NPM, aqui ele publicou a aplicação do React. E é essa que está aqui. E eu vou rodar a aplicação, aqui o readme dele está bem explicado, ele fala, ele comenta sobre a aplicação, fala sobre cada uma. Então, eu vou abrir o repositório da aplicação do Angular, o React, que é esse repositório aqui, single spa react app. Então, aqui também ele já linka lá para o repositório o host. E ele explica, fala a motivação. É sempre bom dar uma analisada legal aqui nessa aplicação. É bem simples, mas a maneira que ele fez eu achei muito interessante. Então, eu vou, ele tem um demo da aplicação, esse aqui, a senha, admin12345, admin12345. Aqui é a home, eu vou clicar aqui em Angular, aqui vai mudar para barra Angular, ele dá o import na aplicação do Angular, clicar em Vue, carrega a aplicação Vue, clicar em React, carrega a aplicação React. E tudo isso através do import, que eu vou mostrar, ele faz isso nesse arquivo aqui, root application. No root application, ele, quando o usuário digitar barra Angular, ele incorpora single spa Angular app. Quando ele encontrar barra Vue, através do import, o barra Vue, e tudo isso usando o single spa. E essa aqui é a aplicação rodando, e aqui vocês vão encontrar os pacotes. Aqui é o React, tem pacote do Angular. Esse aqui é o repositório. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiser deixar aí nos comentários. Obrigado por assistir. Foi um vídeo rápido, mas eu quis trazer esse repositório aqui para vocês. Vou deixar o link aí na descrição. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. E até a próxima, galera. Valeu!